Fala Fe, a música que vou estar tocando hoje é Águas Profundas do David Kinglan e essa voz é horrível caca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Fala Fe, vamos lá! A música que eu vou tocar hoje é a pedidos de Diego Skipe, Bruno Henrique, Sula Mita, o Hamilton, o Kaique Salotti, o Arthur Macarini, Fabrício Fonseca e o Ielles Nunes Queria mandar um salve e agradecer ao Luiz Felipe Quando a mola do meu pedal quebrou Ele me presenteou com uma mola E mandou para mim pelos Correios E queria agradecer a você Luiz Felipe Queria aproveitar também Para mandar um salve para o Lucas Rodrigues Matheus Eduardo Bruno Gomes O Thiago Cesar Carlos Alberto Não é o senão, Fê! Sai! Também para o Nilson Pacheco Aridemus Pinheiro Paloma Ferreira E a Cristiane Keller Lembrando todos aí Quem tiver afim de comprar o DVD de videoaula Entra em contato nesse e-mail aqui E vou estar passando todas as informações para vocês São videoaulas que eu não irei postar aqui no canal do Youtube São videoaulas inéditas E vale a pena aí Vocês estão ajudando aqui no canal Quem quiser é só entrar em contato Lembrar todos aí Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Curtam a página no Facebook Que está na descrição do vídeo E siga também no Twitter Que está na descrição do vídeo E... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Libera o teu rio, sem medida Vem tuas águas agitar Vem sobre nós Vem sobre nós, como a chuva Faça as águas subirem neste lugar Libera o teu rio, sem medida Vem tuas águas agitar Pois eu quero nadar Quero nadar no teu rio Quero beber Quero beber de tuas águas Quero nadar Quero nadar no teu rio Quero beber De tuas águas Oh, 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 oh 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 Vem sobre nós, como a chuva Faça as águas subirem neste lugar Libera o teu rio, sem medida Vem tuas águas agitar Pois eu quero nadar E existem águas Existem águas que estão nos joelhos Existem águas que estão nos lombos Mas tem águas mais fundas Eu sei Oh, oh, oh Existem águas que estão nos lombos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Existem águas que estão nos joelhos. Existem águas que estão nos lombos. Existem águas que estão nos joelhos. 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 Existem águas que estão nos joelhos.